Um grupo de estudiosos lançou um livro para ajudar professores de alemão a ensinar a língua para brasileiros. Aprender uma língua estrangeira não é fácil. Se ela for distante da base do português, o latim é muito mais complicado. O alemão é um exemplo. A estrutura da gramática, a fonética, são desafios para quem quer aprender a língua de Goethe. A gente geralmente trabalha aqui com livros importados que abordam aspectos fonéticos da língua alemã, ensinam, apresentam esses exercícios. Mas os alunos brasileiros, em alguns pontos, em alguns aspectos fonéticos, não tem problema nenhum. Em outros, eles têm grande dificuldade por causa das características do português como língua materna. A produção acadêmica sobre o ensino de alemão é bastante forte nos países que falam a língua. Trazer esses estudos para quem ensina alemão no Brasil foi um objetivo do livro organizado pela professora e lançado pela editora UFPR. Reunir pesquisas que estão sendo feitas nas universidades brasileiras sobre o ensino de alemão a partir de teorias atuais, mas pensado no contexto brasileiro de ensino de língua estrangeira, que tem peculiaridades específicas que, às vezes, nas pesquisas de lá, não são levadas em consideração. O livro é dividido em dois momentos. Primeiro, aborda o contexto do ensino da língua no Brasil. Depois, trabalha os conteúdos de sala de aula. O ensino de aspectos históricos, como a gente pode fazer isso aqui no Brasil. Como foi o ensino, a história do ensino de alemão aqui no Brasil, quais fases do Brasil. Como que se dá o ensino de alemão nas regiões bilíngues, no sul do Brasil, onde as pessoas já vêm para a sala de aula, não falando do alemão padrão, mas falando de uma variante do alemão que existe aqui no Brasil. Então, são questões que as pesquisas de ponta que estão sendo feitas na Europa não podem levar em consideração o que diz respeito especificamente ao Brasil. A obra foi lançada há dois anos e tem sido usada para contribuir na formação de professores. É um livro que apresenta receitas prontas para o ensino, para a sala de aula, mas levanta questões e apresenta talvez algumas respostas possíveis para todo professor de alemão. Não é um livro teórico, não é um livro de reflexão abstrata. Procurou realmente esse diálogo entre a teoria, pesquisas de ponta com as necessidades e as dificuldades que o professor enfrenta aqui em sala de aula. Você encontra o livro Ensinar Alemão no Brasil no site da Editora UFR e nas livrarias dos Campos da Reitoria e do Centro Politécnico.